Desde a década de 1950 que surgiu a ideia de mulheres em emissões policiais no Brasil. No Maranhão, o ano era 1982, quando as primeiras mulheres entraram na corporação. Foram cerca de 150 anos em que apenas homens serviam à polícia militar maranhense. Em 2001, uma lei criou uma cota de 10% que limitava o número de mulheres nos quadros da polícia militar. Foram mais de 20 anos, mas em 2023, um projeto de lei de autoria da deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e do deputado Roberto Costa, extingue a cota, deixando livre o ingresso de mulheres na carreira militar no Estado por meio de concurso público. A coronel Augusta ingressou nas fileiras da Briosa em uma época em que poucas mulheres estavam nos quartéis. Ela serviu por mais de três décadas. Hoje, na reserva, comanda o gabinete militar da Defensoria Pública do Estado e celebra a conquista das mulheres que sonham com a vida militar. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia desse projeto de lei da nossa deputada Iracema Valha, nosso presidente da Assembleia e do deputado Roberto Costa. Eu fiquei feliz com esse projeto de lei possibilitando que a mulher concorra de forma igualitária com o masculino nos concursos da polícia militar. O ingresso na polícia militar sempre foi mais difícil para as mulheres. Agora, com o projeto de lei de autoria da deputada Iracema Vale e do deputado Roberto Costa, se estabelece a igualdade de gênero na forma de acesso à polícia militar do Maranhão. A Assembleia Legislativa vem fazendo história nessa condição de igualdade de gênero. Então, um projeto dessa importância, eu fiquei muito feliz de compartilhar com vossa excelência e dizer para as mulheres do Maranhão, para aquelas que querem ingressar no cargo público, na polícia militar, que não serão mais tolhidas, que não haverá mais limite de vagas. Basta que elas tenham competência, que elas consigam ser aprovadas e não vão ser limitadas, nem tiradas dela essa oportunidade. Então, esse é um projeto de lei muito importante para a igualdade feminina, principalmente na polícia militar. Então, eu fico muito feliz de ter tido, junto com a presidente Iracema, essa proposta apresentada à Assembleia, ter a aprovação de todos os nossos colegas, para que a gente possa mostrar para a sociedade do Maranhão que a Assembleia tem priorizado, sim, o direito das mulheres. Com a possibilidade de mais mulheres nos quadros da PM, a expectativa é que elas também avancem para as patentes mais altas dentro da corporação. Hoje, dos 41 coronéis, temos apenas duas mulheres. A Edilene, é uma delas, entrou na PM em 1986 e chegou a coronel em 2018. Ela destaca que as mulheres, após muita luta por reconhecimento, agora possam ser vistas e tratadas como iguais dentro da corporação. Então, eu participava das operações porque eu tinha que mostrar que nós tínhamos condições, e temos condições. Quando a gente trabalha com o nosso público interno, e isso aí a mulher sabe fazer gestão muito bem, a gente tem retorno no externo. Essa energia, ela transpassa para a sociedade. Então, assim, as mulheres, elas têm que trabalhar duas vezes aqui para poder ter o reconhecimento que o homem trabalha. As mulheres que já ocuparam ou ocupam o cargo de coronel, como o caso da Augusta e da Edilene, servem de inspiração para as mais novas, como é o caso da soldado Paixão. Ela está na polícia há cinco anos, entrou no último concurso, na cota de 10%. Baiana de Nascimento escolheu Maranhão para morar e acredita que o fim da cota poderá atrair mais mulheres para a vida militar. Isso é mais como um reconhecimento. E se a Polícia Militar do Maranhão tiver uma programação para levar esse 100%, esse reconhecimento das mulheres adiante como ascendente de promoção, de cargo, será excelente. Porque nós mulheres, nós somos administradoras por natureza, nós somos fortes por natureza, né? E nós temos capacidade técnica, igual quanto os homens. Então, se isso for estendido, os cargos, não só os cargos de base, os cargos de entrada, como a parte do CFO e a parte do concurso para combatente, mas sim levar adiante como carreira, será, assim, excepcional, excelente. Atualmente, existem três formas de ingresso na Polícia Militar do Maranhão. Por meio de concurso público no quadro de praça, podendo chegar ao posto de major. Também por meio do vestibular para o curso de formação de oficiais, onde ingressam como cadetes e podem chegar ao posto mais alto da PM, que é o de coronel. E, por último, podem ingressar no quadro de oficiais da saúde. Hoje, elas ocupam os mais variados cargos e funções, seja nos batalhões, na cavalaria montada, no choque, comandando unidades e guarnições. Agora, com a igualdade de oportunidades no acesso, o céu é o limite. E já é possível sonhar com uma mulher chegando ao Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. E por que não no Comando Geral, o cargo de Comando Geral, na função do Comandante Geral da Polícia Militar? Com certeza, é algo para se sonhar.